O doutor Rodolfo Landim, que fez a cirurgia de Pedro, o quê? Já pensou? Não ia dar certo. Meu Deus do céu. O médico que fez cirurgia de Pedro, galera, deixou a gente bastante otimista e eu já explico o porquê. Fala, galera rubro negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera... É rapidinho. Papo 1. E deu. Assim, é. Bom, bora começar então com as notícias. Começar inicialmente com os nossos sentimentos, galera. Eu nem sabia de coração, isso até entendo como uma certa ignorância da nossa parte, mas o Flamengo tem time de futebol americano e hoje tinha um confronto com o clube do Curitiba Crocodilos. O ônibus que ia, parte da delegação desse time, sofreu um acidente em Piraí, na Serra das Araras e, infelizmente, três atletas do clube de Curitiba faleceram. Sem contar que outras pessoas que estavam no ônibus também sofreram graves acidentes. Fica aqui os nossos sentimentos de verdade. Essa fatalidade, né? Realmente fica aqui os nossos sentimentos aos amigos e familiares aí dessas três vítimas que, infelizmente, perderam a sua vida e também de todos que se feriram aí nesse acidente que... Meu Deus do céu, o que dizer em relação a isso, né? Ah, não dá pra falar nada. Triste demais. Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Grêmio na manhã deste sábado. Pela manhã, nós comentamos com vocês que o Flamengo divulgou ontem que 12 jogadores estariam fora desse jogo, certo? Bom, com base no treino de hoje, amigos, a provável escalação do Flamengo para amanhã, sei que está todo mundo curioso para saber sobre isso, então, bora lá! Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Clayton, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Alcântara, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan e Carlinhos. Ai, ai, ai! Que Deus nos ajude nesse jogo! Olha, galera, cada um na sua crença reze muito. De verdade, tenha paciência e coração forte, porque é jogo de sofrimento, novamente. E continuando com as notícias, amigos, pelo menos uma coisa tem de positivo na história toda nesse momento atual do Flamengo. Os candidatos à presidência do Flamengo é meio unânime no mesmo contexto. Não dar continuidade ao treinador Adenor Bach para 2025. Ufa! Até que enfim. De verdade. Hoje, se o Flamengo quisesse demitir o treinador, não tem multa recisória. Porém, os salários deveriam ser pagos até o tempo de término do contrato, que é dezembro. E gira a mais ou menos ali na casa de 8 milhões de reais. Sabe, galera, eu não vejo a hora de chegar dezembro logo. De verdade, eu não aguento mais ver esse cara comandando o nosso time. Não dá. Realmente, foi mais um aí desacerto, se é que essa palavra existe, da nossa diretoria na contratação do Tite. Naquele momento, era o nome que eles acreditavam que poderia ser a solução dos nossos problemas, mas a torcida do Flamengo, em sua grande maioria, parece que já previa o futuro do Flamengo com esse técnico. Lamentável, amigos, e vamos torcer aí para esse restinho de temporada, para que esse restinho de temporada seja bom para o Flamengo. É o que resta, né? A verdade é. Ele chegou em outubro do ano passado. Desde a sua chegada, ele nunca conseguiu cativar a nós, torcedores. Nunca. Nunca. Bom, galera, e seguindo com as notícias, é, amigos, quando a gente vem aqui e fala para vocês tudo que está ruim pode piorar, acreditem. Ju, o que foi agora, Ju? Léo Ortiz. Ele não se contundiu, tá, galera? Mas ele aparece na lista dos pré-convocados de Dorival Júnior. A CBF utilizará o prazo limite de 10 dias para o anúncio dos 23 nomes que vão defender a seleção brasileira contra o Chile e contra o Peru. Porém, a chamada lista larga já foi enviada aos clubes ontem, sexta-feira. No Flamengo, além de Léo Ortiz, também aparecem Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson. Bom, a lista oficial será divulgada por Dorival Júnior no dia 27 desse mês. Vamos ver que bomba vem por aí, né? É engraçado que quando se trata de convocação seleção brasileira, parece que para o Flamengo é sempre uma sexta-feira 13, né? Assusta. Sim. Não assusta? Demais. Caramba. O que é que é isso? E, galera, vamos lá. Notícia boa. Êêêê! Segundo o doutor Luiz Antônio Vieira, que realizou a cirurgia de Pedro, O sucesso foi total na reconstituição dos ligamentos do jogador. Poderia ter sido muito pior se tivesse atingido o menisco. Graças a Deus isso não aconteceu. E ele abriu um precedente aí na história que nos deixa animados. Calma. O tempo de retorno programado para o jogador hoje gira na casa de oito a nove meses. Porém, a recuperação do jogador tem sido excelente. E existe, existe a possibilidade de contarmos com Pedro para o Mundial da FIFA do ano que vem. Eu sei, é só ano que vem, eu sei, para o momento não resolve nada. Mas, galera, a gente também tem que pensar a médio e longo prazo. Existe uma luz no final do túnel. Pedro tem mais ou menos uma data de retorno ao futebol. Isso é animador. E já é muito positivo, né? Claro. A gente tem que levar em consideração aí a idade do jogador, né? O físico dele, tudo. Tudo isso conta em um processo de recuperação que seja assim mesmo que aconteça. E torcemos muito para que o Pedro retorne aí o mais rápido possível. E, claro, que retorne 100% fisicamente, né? Nesse tempo, inclusive, já está contido a reabilitação das articulações do atleta, que é a parte afetada, galera. Maravilhoso, né? E ainda falando sobre essa lesão de Pedro, galera, o coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, rebateu a declaração de Rodolfo Landin de que Pedro foi submetido a uma carga forte nos treinamentos da seleção que levaram aí a essa lesão. Na tarde de ontem, após o sorteio de mandos de campo da Copa do Brasil, o dirigente saiu em defesa da comissão técnica da seleção e disse o seguinte. Não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. Mas ele falou, viu, galera? Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo, o Atlético Mineiro, mas para todos os clubes de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. Obviamente, foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos. Bom, o Caetano completou dizendo, amigos, que a lesão de Pedro foi uma fatalidade. Realmente, para nós, foi uma fatalidade imensa, né? Perdemos aí o nosso principal jogador para o restante da temporada e pelo início da temporada do ano que vem, né? Agora, para eles, é só convocar outro, meus amigos, e deu! Eu vejo assim. Rodrigo Caetano chegou ontem na seleção brasileira. Ele não é permanente. Saiu do Atlético Mineiro. Daí já se gera uma dúvida no comentário. Uma pessoa especializada no problema da CBF, sim, poderia ter falado e dado a sua opinião. A dele, para nós, não vale de nada. Tanto faz como tanto fez, né? Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde de sábado a todos vocês. Um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.